Os alimentos que você come estão falando agora com o seu DNA. O narcisismo é realmente apenas a amígdala fazendo suas coisas. A glicose sobe com o diabetes, então precisamos limitar isso. Coma mais frutose. Má ideia, má recomendação. E quais são os alimentos ou ingredientes que nos mantêm em atividade cerebral baseada no medo em oposição ao... Ótima pergunta. São os elementos que ameaçam o metabolismo. Em outras palavras, carboidratos refinados, alimentos aos quais você pode ser sensível como um indivíduo único e alimentos que tendem a elevar o ácido úrico. Então, esses são os alimentos do dia. Geralmente, nosso maior problema é a frutose. Leva o ácido úrico e liga a inflamação. Liga o estresse oxidativo. Faz outras coisas sobre as quais falaremos também. Mas, além disso, vendo pelo ângulo do que isso está fazendo com o nosso processo de pensamento e nos prendendo a um comportamento baseado na amígdala, é um grande negócio. Estamos vendo isso acontecer em todo o mundo. Você sente a mudança. Sempre houve conflito no mundo, mas nunca houve a polarização como estamos vendo. Eu sei. E a falta de compaixão por seu semelhante. O Dalai Lama disse que se você quer que os outros sejam felizes, pratique compaixão. Mas se você quer ser feliz, pratique compaixão. Isso funciona. Isso está batendo no seu córtex pré-frontal. Curioso, porque recentemente entrevistei a psicoterapeuta doutora Ramana Indor Vassula, uma das maiores especialistas em narcisismo, distúrbios de personalidade narcisista, esse tipo de coisas desse assunto. Eu gostaria de saber se parte dos narcisismos, esses pensamentos e emoções baseados no medo, podem ser diminuídos por meio da alimentação. E você seria menos narcisista, porque a maioria dos narcisistas é compassiva, né? Oh, sim. No livro. Não nesse livro. Ok. No livro que vou te mandar. A lavagem cerebral. Mas você está certo. O narcisismo é realmente apenas a amígdala fazendo a sua parte. Isso é tudo sobre mim. É, em última análise, meus medos. Portanto, é um programa muito baseado em medo, onde o cérebro opera e a realidade é vista. E, realmente, não tem de forma alguma a porta aberta para os sentimentos dos outros e o que eu poderia fazer para ser útil para essas outras pessoas. É. Sério? E, assim, como descrevi, comida, porque separa, segrega o córtex pré-frontal da amígdala. A amígdala é uma parte do medo do cérebro, né? Mas isso dita o comportamento. A amígdala dita o comportamento. Isso mesmo. Então, se você estiver ligado no medo o tempo todo, é muito difícil ter um comportamento compassivo e calmo. E se ficar longe disso, você é mantido fora do reino de Deus. Pois é. O córtex pré-frontal exerce o controle. Reina isso e diz, Ei, eu sei que você quer comer essa comida agora. Eu sei que você quer fazer isso. Eu sei que você quer ser um valentão e bater em alguém. Mas vamos reinar isso porque há um propósito melhor aqui na vida. E isso é o que nós, esse é o nosso dom como humanos. O polegar oponível é este córtex pré-frontal, certo? Certo. E que, de modo que a super-rodovia, a comunicação, que é bidirecional, realmente dependemos para fazer o trabalho, como seres humanos que vivem juntos neste planeta. Quando isso é comprometido por vários motivos, não temos essa habilidade. E estamos presos a essa outra mentalidade, claramente baseada em um cérebro reptiliano, instintivo, baseado no medo e na reprodução. Basicamente é isso. É tudo sobre minhas necessidades. O que eu quero. O que eu quero e neste momento. Essa é a amígdala. Sim. E o que ameaça essa desconexão? Uma das ameaças mais poderosas é o processo inflamatório. E isso nos leva como de volta à sua pergunta. Os alimentos que comemos, que aguçam as chamas da inflamação, interrompendo o nosso metabolismo. Impedem a entrada de adultos na sala e nos prendem. E é um feed para o ciclo seguinte. Significando que quanto mais você bloquear o córtex pré-frontal, piores decisões toma. No que se refere, por exemplo, aos alimentos que come. Ao continuar a comer esses alimentos ruins, a inflamação é aumentada. E aí você continua fazendo mais escolhas na vida. Você está bloqueado. Você é reativo. Você se espalhou e agora você está num... Então como você sai disso? Bem, é o que oferecemos. Quais são as saídas? Um programa completo com base no que você pode ao optar por meditar por alguns minutos por dia. Vamos expandir isso com o tempo. Sair na natureza, dormir o suficiente. Talvez ser um pouco mais proativo em acompanhar o açúcar no sangue. Nesse livro, nós falamos sobre o monitoramento contínuo de glicose. Temos uma sessão inteira neste livro sobre isso. Mas fala sobre esses alimentos. Se puder nos dar uma semana, vamos ajudá-lo a redirecionar. Então, em lavagem cerebral, você dedica alguns capítulos ao narcisismo especificamente? Bem, na verdade, quando você lê o livro, você percebe que ele está ao longo do livro. É um comentário sobre onde estamos... Como sociedade... Como chegamos lá. E o que você pode fazer agora para nos afastar disso? Então, eu quero dizer, com a mídia social e usar isso, eu acho que tudo é ferramenta. Eu acho que... Há um capítulo sobre isso também. Porque você pode usar mídias sociais para beneficiar pessoas e pode usar para se beneficiar. E com essa cultura de self também, de eu, 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 eu e... Eu estou curioso em saber como isso reproduz nossos hábitos alimentares, os nutricionais, com base no psicológico. Esse vídeo se... Vendo o tempo inteiro, chamado a atenção, aparece o tempo inteiro nas mídias sociais, ao contrário do que você costumava, sair na rua e chamar a atenção. mas agora, em um momento, você pode ter esse golpe de dopamina. O termo original para isso era Snapchatismorfia, onde você teve que cultivar sua aparência nas mídias sociais. Não tanto a sua aparência real do que as pessoas experimentarão pessoalmente em termos não apenas do que você é, mas o que você tem por debaixo. O que realmente importa, certo? É realmente menos sobre o que você é. É sobre o que você retrata, o que você pode, como interage, qual é a sua mensagem, qual é a sua mensagem, qual é a sua contribuição. Acho que é isso que realmente parece importar. Mas essas coisas estão tão subestimadas agora, é tudo sobre o que você é, e tem de ser nos três ou quatro segundos e pronto. Então, em lavagem cerebral, você fala sobre mídias sociais, narcisismo e todas essas coisas. Como isso afeta no que a gente escolhe comer? Faz parte do ciclo quando obtemos esses impactos de dopamina para ter boa aparência nas mídias sociais. Então, se a gente optar por comer alguns alimentos, como funciona? Não, acho essa uma excelente pergunta. Eu acho que a resposta é não, porque acho que comemos o que queremos comer, ou comemos o que sabemos que é bom para nós. Agora, o que queremos comer, o que está no fundo do nosso cérebro, é o açúcar. Sim. Então, estamos profundamente programados, todos nós. Você está rindo porque sabe exatamente do que estou falando. É o meu conselho, é o meu conselho. Claro que é. Claro que é. Eu não bebo, eu nunca estive bêbado, eu não bebo álcool, eu não fumo, não uso drogas, mas o açúcar é algo que, quando eu sou disciplinado, eu posso ficar fora disso. O pré-frontal está no banco do motorista, o adulto está na sala. Mas quando eu não estou, é tipo, ah, vamos comer o quanto você quiser. Sempre é uma oportunidade de crescimento para mim, digamos, onde tem temporadas na vida, onde eu estou limpo, outras estações, e é como eu fico, tipo, ah, como que você quiser. Isso sempre me afeta. Isso mesmo. Quais são os principais riscos do açúcar, e como é que a gente pode ficar atento a isso antes de descobrir como controlá-lo? Bem, deixe-me voltar apenas à noção do seu desejo de açúcar. Você é, como eu diria, 7 bilhões de pessoas, ou seja, é o que nos deixa sobreviver. Nosso desejo de doce. Estamos profundamente programados. Não é aprendido. Não é um aplicativo que pegamos ao longo do caminho. Veio quando você comprou o computador. Foi embutido no disco rígido que procuraremos doce. Por quê? Porque o sabor doce nos diz que a comida é segura. Ele nos diz que está maduro, o que significa mais alto em nutrientes. É bom para a fruta, porque é quando as sementes daquela fruta precisam ser dispersas. Então, tudo funciona junto. Mas também nos diz que o inverno está chegando, o que significa que ele diz ao nosso corpo para mudar o metabolismo e começar a engordar e armazenar gordura. E acontece que o sinal de perigo, que o inverno está chegando, o sinal que diz ao seu corpo para que isso aconteça, envolve ácido úrico. E isso é algo que acontecia com nossos ancestrais há cerca de 14 a 17 milhões de anos, quando a Terra resfriou. E certos primatas que desenvolveram mutações nos genes que lidam com uma enzima chamada úrico, que quebra o ácido úrico. Eles desenvolveram mutações que desligaram essas enzimas para que não pudesse quebrar o ácido úrico. Portanto, os níveis de ácido úrico aumentaram. Eles sobreviveram. Não que eles ficassem gordos, mas armazenavam um pouco mais de gordura. Com isso, podiam sobreviver, enquanto os outros primatas, não. Então, eles passaram os genes. E isso vem até nós. É por isso que engordamos quando somos expostos, por exemplo, à frutose. Foi um poderoso mecanismo de sobrevivência. E o carregamos até hoje. O problema é que agora a frutose está em toda parte, em todos os alimentos que comemos. Portanto, estamos sofrendo com essa incompatibilidade ambiental evolutiva. Quero dizer, essa é a premissa do movimento paleo, certo? Vamos tentar experimentar um ambiente que nossos ancestrais paleolíticos devem ter experimentado, em termos de estilo de vida, exercício, atividades e, certamente, comida e sono. Portanto, não é o que o gene seja necessariamente ruim. É o contexto de hoje, bombardeando esse caminho genético com um sinal que diz, é melhor você engordar rápido porque o inverno está chegando e você precisa estar pronto. Você precisa acumular um pouco de gordura. Você precisa aumentar o açúcar em seu sangue para alimentar seu cérebro, porque não haverá comida. Você precisa do seu cérebro para poder procurar e encontrar um pouco de comida. Esse é o nosso as no buraco. Essa é a nossa carta alta do baralho. É por isso que há toda essa discussão sobre a relação entre frutose e o metabolismo ajusante, que é o ácido úrico, produzindo mais açúcar, produzindo mais gordura. E, realmente, um jogador central em nosso caos metabólico. E quanto o açúcar afeta o cérebro? Bem, o cérebro funciona como uma forma de açúcar chamado glicose. E há até alguma sugestão de que o cérebro possa metabolizar uma pequena quantidade de frutose. Isso é realmente um tipo de dado recente. Mas o cérebro não é tolerante a nenhum grau significativo de interrupção do nosso metabolismo. É isso que chamo de caos metabólicos, porque esse distúrbio de nosso metabolismo prepara o terreno para a inflamação. E essa é a pedra angular subjacente da degradação cerebral. Alzheimer é uma doença inflamatória como doença arterial coronária, diabetes tipo 2, obesidade. Estas são condições inflamatórias. Portanto, o de Alzheimer é muito o cérebro em chamas, que é o significado da palavra inflamação. Estar em chamas. Então, precisamos fazer tudo o que pudermos para apagar o fogo com uma intervenção. E para evitá-lo também. Sim, e para... Houve casos, não quero sair do tópico aqui, mas houveram casos com pessoas... Houveram casos com pessoas que tiveram Alzheimer e reverteram isso. Isso é possível? Sério? Existem livros escritos sobre isso. Na verdade, escrevi o prefácio de um livro do Dr. Dale Bradson, que está aqui em Los Angeles, na UCLA. Ele já reverteu mais de 100 pacientes que têm... Estágio inicial ou... Iniciais e moderado, sim. Uau! Ele levou as pessoas de volta ao trabalho. Então, vivemos num mundo com a medicina ocidental da monoterapia. E vamos criar uma pílula mágica para curar você do diabetes, por exemplo. Por exemplo. Eu estava dando uma palestra em Nova Jersey para 500 conceituados médicos. Por que eles me escolheram, eu não sei. Mas eu disse, como você trata o diabetes? E as pessoas levantaram as mãos e disseram, ó, eu uso essa ou aquela droga, eu uso isso ou aquilo. E então eu disse, bem, e o que acontece quando você para de usar esses medicamentos? E eles disseram, bem, dentro de um ou dois dias, os açúcares do sangue sobem. Então eu fiz a pergunta, você realmente tratou do diabetes? Então apresentei dados de uma médica, Sarah Hallberg, onde o uso de uma dieta cetogênica reestabelece a sensibilidade à insulina e a pessoa não precisa de medicação. Pesquisa publicada. Isso é tratamento. Então, novamente, não estamos tratando diabetes com a droga. E não temos uma droga para Alzheimer. Não existe. Eu gostaria que houvesse uma coisa dessas. Sabemos que o que aconteceu com este medicamento, a Dulen, que foi lançado em fevereiro do ano passado. E, finalmente, a neurologia convencional disse, você sabe, isso não está funcionando. E desafia a noção de que esse acúmulo de beta-amiloide é a causa do Alzheimer. Voltando ao Dr. Bradson, ele identificou 36 insumos diferentes que podem afetar o cérebro de maneiras diferentes e os identifica em cada paciente, o que é disruptivo. É energia cerebral, o que significa que há incapacidade do cérebro de usar a glicose como combustível. É inflamação? É tóxico? É infeccioso? É trauma anterior? O que está acontecendo no cérebro? Vamos trabalhar nisso em vez de um argumento que se encaixa em todos. Você vai tomar essa pílula e eis que você vai melhorar. Então, é uma mudança de paradigma. E eu digo, no prefácio do livro dele, isso é tão importante quanto a lavagem das mãos antes do parto. É muito importante. O que você diria, com base em todas as pesquisas que fez e com outros médicos que trabalhou, quais seriam as três ou quatro ou cinco coisas principais a serem eliminadas para prevenir o Alzheimer ou para começar a revertê-los nos estágios iniciais? Bem, eu acho que o mais importante é perceber que começa muito mais cedo do que você pensa. O quão cedo? 30 anos antes dos sintomas clínicos, pelo menos. É isso que os livros nos ensinam. Eu vou te dizer por quê. Porque um estudo que apareceu na revista A Neurology analisou, criou e o chamou de pontuação composta inflamatória. E eles olharam para as pessoas, analisaram seu sangue e criaram um marcador de seu nível de inflamação. E então eles voltaram e os avaliaram 28 anos depois. E eles se correlacionaram perfeitamente, que obtiveram Alzheimer, com quão alto a pontuação da inflamação foi 28 anos antes. Oh, meu Deus! Agora vimos a mesma coisa com a circunferência da cintura. Três décadas. Vimos a mesma coisa com as varreduras cerebrais que olham para a utilização da glicose. São preditivas muito antes de as pessoas começarem a esquecer os nomes de seus netos. Então, o ponto é, quando começa? Começa aos 30 anos? E eu arriscaria dizer que começa muito mais cedo. Que quando vemos adolescentes agora que são diabéticos e que são obesos e ou significativamente acima do peso. Quando vemos adolescentes no ensino médio experimentando traumas na cabeça dos esportes de contato. Esses são problemas profundos. Sabemos que a inflamação, o ponto de inflamação definido até certo ponto, é determinado antes mesmo de uma criança nascer, com base nas bactérias intestinais da mãe. Meu Deus! E sabemos, por exemplo, como uma criança nasce. Nascimento vaginal versus parto cesário. Desempenha um papel enorme na determinação do nível de inflamação da criança, função imunológica, risco de imunidade automática e até risco de obesidade mais tarde na vida. Baseado no tipo de parto. Como elas são entregues, se uma criança nasce por cesariana, não passa pelo canal vaginal de nascimento, não recebe aquelas bactérias que estão lá para ungir a criança. Passa pelo canal de nascimento, coloca bactérias na boca e no nariz e nos olhos por todo o corpo daquela criança. Essas são as sementes para criar um microbioma para esse ser vivo. Ao contrário, pegando bactérias na sala de operações porque a mãe precisava ter uma cesariana. Há um tempo e um lugar para uma cesariana, mas um terço dos nascimentos americanos é por cesariana no momento. Então, você disse que se houver uma complicação extrema, a gente precisa fazer uma cesárea, ok, a gente vai fazer, a gente quer todo mundo seguro e mais... O cordão umbilical está enrolado no pescoço da criança, qualquer que seja, mas por uma questão de conveniência ou não querer, o que for. Não lidar com uma dor, o que quer que seja, né? Eu acho que a narrativa que é dada à mãe e ao pai é, você pode dar à luz ou faremos uma cesariana, digamos quinta-feira às 11, como isso funciona para a sua programação? Pois é, pois é, conveniência. Sim, e qual o tamanho da minha cicatriz? Bem, precisamos ter uma discussão de que o parto por cesariana tem implicações ao longo da vida para o seu filho. Risco significativo aumentado para condições autoimunes, como diabetes tipo 1, para autismo, para doença celíaca, todo o aumento de crianças nascidas por cesariana. E isso é literatura publicada. Tem uma maneira de, digamos, houve uma complicação extrema e haveria um problema se não houvesse uma cesariana por qualquer motivo. Existe uma maneira da gente introduzir essas bactérias na criança e isso ajudaria? Como você faria isso? Eu estou lhe perguntando, não sei se tem uma maneira, mas tem um jeito. Eu não faço ideia do que... Ah, de fato, é uma pergunta maravilhosa. Eu gosto de como está pensando. Então, se você fosse um clínico de pesquisa, adormeceria hoje à noite pensando, o que poderíamos fazer? A criança precisa receber essa variedade de bactérias ao passar pelo canal de nascimento, mas está ignorando isso? O que podemos fazer? Talvez eu fizesse, sei lá... Prossiga. Eu estava pensando, bem, a gente pode injetar com alguma coisa... Chegou perto. Eis o que a pesquisa da NYU analisou. E isso é pegando um cotonete, esfregando o canal vaginal e depois, quando o bebê nasce, passamos isso no rosto da criança. Isso já está sendo feito. E isso funciona? Estavam nos estágios iniciais de que as pessoas querem experimentar por alguns anos e ver o que acontece. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Entendi. Esfrega tudo e passa no corpo inteiro. E pode apostar. Coloca na boquinha. Exatamente. Para ver se funciona, né? Com certeza na boca, no nariz e nos olhos. E a razão pela qual estão fazendo isso é porque as bactérias intestinais e, de fato, o microbioma em todo o corpo, não apenas no intestino, é realmente central. Temos esse relacionamento com esses trilhões de bactérias envolvidos em nosso humor, em nossa função imunológica, em nosso ponto de inflamação em nossos corpos. É realmente bastante profundo quando nos humilhamos e reconhecemos que nosso processo de pensamento do dia a dia é altamente influenciado pelas bactérias intestinais, as bactérias que vivem dentro de nós. Que a variedade de bactérias que vivem dentro de nós muda a nossa expressão genética, momento a momento. Eles estão mudando o nosso código de vida. Eles estão alterando quais partes de nossos genes estão ligadas e quais são desligadas para atender às suas necessidades. E, por sua vez, elas criaram um ambiente para sermos mais saudáveis ou não, dependendo de como as tratamos. Quando bombardeamos nossas bactérias intestinais com medicamentos desnecessários, comendo os alimentos que os desestabilizam, eles não são capazes de fazer seu trabalho. Nossas entranhas ficam com vazamentos. Aumentamos a inflamação e isso é como conversamos o que não queremos fazer. Então enviaremos um livro que chamamos de Brain Maker. É tudo sobre o microbioma e o cérebro. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não está vivendo a sua vida mais autêntica, não está concentrado no seu propósito e não está vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset. E eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas e estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida, para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar para o vídeo. Me diga, o que seria tudo isso? É fascinante, porque eu estava perguntando sobre essas coisas para a gente impedir o Alzheimer, e você disse, bem, tudo volta ao parto, e eu tenho certeza que a gente tem bactérias corretas para o intestino, corpo, cérebro, sistema imunológico, se alim, para que a gente não tenha esses problemas no futuro. E você me disse que 30 anos antes, que você pode me dizer com base na circunferência na cintura, com base nos alimentos que a pessoa está comendo, então, o que você diria, vamos falar no que dá para eliminar, se você pudesse eliminar 3 a 5 coisas para se preparar para o melhor possível da prevenção, sem que você traumatize outras coisas do seu ambiente alimentar. Eu escrevi um artigo sobre isso esta manhã. Fui chamado por uma revista nacional querendo exatamente este artigo, então, levantei mais cedo para escrever e mandei bala. Muito louco isso. Mas se entendermos que a pior coisa para o cérebro é a inflamação crônica, qualquer coisa que possamos fazer para direcionar isso vai ajudar. Então, é aí que entra a dieta. Uma dieta com níveis mais baixos de carboidratos refinados, coisa para adicionar à dieta, como uma boa gordura. Sabemos que existem algumas estrelas por aí que são realmente importantes para a saúde do cérebro, como o ômega 3 DHA, o ácido dicosa-hexaenoico, geralmente do óleo de peixe, embora haja uma forma vegetariana disso. Mas eu acho que a maior alavanca que pode ser puxada, desde que uma dieta seja razoável, seria o exercício aeróbico. Sério? Então, isso é profundo. Este é um jogador epigênico. Isso se liga aos genes que fazem o chamado BDNF, fator neutrófico derivado do cérebro, que é fundamental para a cura dos neurônios danificados, mas também para nutri-los. Para curar os neurônios danificados, mas também para alimentá-los, permitindo que eles façam o que podem fazer e devem fazer. Mas também estimular o que é chamado de sinaptogênese, onde as células cerebrais se conectam e até permitem que o cérebro humano cresça novas células cerebrais. Quem podia imaginar isso? Quando você faz aeróbicos? Sim. Então, se você tiver uma dieta mais limpa e você tem um pouco de açúcar aqui e ali, talvez você beba um pouco de vinho e... Você diz que fazer aeróbicos constantemente vai te ajudar a defender contra outras coisas também? Pode ajudar? Bem, novamente, não é que o seu convidado de hoje esteja dizendo isso. Isso é o que a literatura mostra. É profundo. O trabalho original é realizado pelo Dr. Erikson na Universidade de Pittsburgh. É uma pesquisa fascinante, olhando para dois grupos de indivíduos, várias centenas em cada grupo. Um grupo recebeu um programa de alongamento e um grupo recebeu um programa de aeróbica. Agora, não estou batendo alongamento. Quero dizer, isso é muito importante. Mas a prática da aeróbica aumenta sua frequência cardíaca. É o que parece ser muito importante para aumentar essa produção deste BDNF. É variável, mas minha recomendação é de no mínimo 20 minutos. Qual deve ser essa frequência cardíaca? Depende, obviamente, da pessoa. Normalmente, digo 180 menos sua idade como um atleta. Agora, isso pode ser muito baixo para algumas pessoas, mais alta para outras. Mas é aí que você usa um dispositivo vestível e vê onde se sente confortável. Normalmente, digo que você deve respirar com força, mas não é difícil o suficiente para que você não possa conversar com alguém. Quero dizer, estes são meios de... Uma caminhada, uma corrida leve, uma bikezinha. Sim, pode ser andando para alguém. Pode ser uma máquina elítica em uma determinada taxa, quem sabe. Mas uma vez que isso aconteça após um período de tempo, esse BDNF começa a ser produzido. E o que foi que o estudo mostrou do que estou citando? Eles acompanharam essas pessoas por um ano. Aqueles que fizeram aeróbica, em vez de diminuírem o tamanho do centro de memória do seu cérebro chamado hipocampo, aumentaram durante o ano. Quero dizer, esperamos que tudo esteja nos trilhos, mas aqui realmente aumentou e a função de memória melhorou. Uau! É um uau, quero dizer. Isso não deveria acontecer. É por dia, três vezes por semana, o que você sugere? Foi cinco dias por semana. Cinco dias. Mas curiosamente, em 2017, na revista Neurology, The Green Journal Neurology, lançado pela Academia Americana de Neurologia, eles são o grupo que diz quem é o neurologista que foi certificado pelo Conselho. Portanto, é o nosso diário de neurologia mais reverenciado. Eles tinham uma sessão de diretrizes de prática fazendo uma pergunta. O que a ciência nos valida a ser capaz de recomendar para pacientes que têm o que é chamado de MCI, comprometimento cognitivo leve? Esse é um passo além do que é chamado de comprometimento cognitivo subjetivo. A deficiência cognitiva subjetiva é a que eu não consigo lembrar o código do Wi-Fi ou o que seja, o código do Gateway. Não me lembro onde coloquei meu telefone. Quem faz esse tipo de coisa, certo? É por isso que a Apple agora faz essas coisas, certo? Enfim, isso é subjetivo. Você vai ao consultório médico e eles administram um teste e está tudo bem. Então você apenas tem problemas subjetivos. Momentos, sêniors, se quiser. O comprometimento cognitivo leve significa que você foi ao consultório médico. Eles testam você e você já está mostrando alguma área que não é de demência, mas não são por outro lado normal. Então você está começando a declinar. E é aí que a intervenção precisa acontecer. Então, a pergunta que foi feita no diário é o que recomendar. Eles passaram, eu acho, 14 intervenções diferentes. Este medicamento, aquele medicamento, os medicamentos aprovados para o de Alzheimer. Eles disseram apenas uma coisa. Este é o diário convencional. Há apenas uma coisa que tem algum apoio científico que você possa recomendar para o seu paciente. E é um medicamento chamado exercício. Eles disseram que essa é a única coisa que resiste ao teste de escrutínio que pode realmente retardar o declínio em pacientes que estabeleceram um comprometimento cognitivo leve. É aí que este novo medicamento, a do Helm, estava mirando. Pacientes com comprometimento cognitivo leve. E falhou. No entanto, quantos neurologistas dirão, você precisa se exercitar. Onde está o anúncio na televisão dizendo... Verdade. Fico feliz que meu pai esteja tomando essa droga ou aquela droga porque ele tem Alzheimer. Mas as drogas não estão funcionando. Recomendamos mudanças no estilo de vida. Durmo o suficiente. Os problemas do sono estão relacionados a um risco profundo de maior risco de Alzheimer por várias razões, incluindo o aumento da inflamação, incluindo problemas com o aumento do açúcar no sangue e aumentando drasticamente o risco de diabetes tipo 2 apenas porque você não está dormindo bem. Se você teve diabetes tipo 2, quadruplicou o seu risco de se tornar paciente de um Alzheimer, uma doença para a qual não há tratamento simples. Então, temos que nos concentrar no metabolismo. Temos que impedir que as pessoas se tornem diabéticas. Temos que obter os Willys, quando soubemos que a previsão é que até 2030, 50% dos adultos americanos serão obesos. Para com isso. 2030? É daqui a 8 anos. Você costumava pensar, ah, 2030, as geleiras estarão derretendo. Isso é num futuro distante. É daqui a 8 anos. Pense sobre isso. Então, eles estão prevendo que 50% da população americana vai estar obesa. Adultos. Adultos. Já é um terço dos adultos americanos que têm pressão alta. Já são 10% das crianças entre 12 e 18 anos que têm pressão alta que requerem medicação. E como era 30 anos? As coisas estavam melhores, mas isso é exatamente quando as coisas mudaram. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que todos disseram, não apenas médicos, mas também a população leiga, essa gordura era o inimigo, certo? Com baixo teor de gordura, óreos com pouca gordura. Óreos com baixo teor de gordura, com aquelas coisas brancas no meio que todos nós amamos, certo? E o que aconteceu foi porque todos nós ficamos sem gordura ou com pouca gordura e o melhor possível. Havia muito mais carboidratos e carboidratos simples na dieta. O consumo de açúcar disparou. Assim, entre 1970 e 1990, o consumo de frutose aumentou mil por cento. Agora, a frutose era vista como um açúcar mais seguro do que o açúcar de mesa em si, ou, certamente, que é a glicose, porque a frutose em seu metabolismo não requer insulina, não mexe com o problema da insulina. Por isso, foi considerado, foi recomendado pela Associação Americana de Diabetes. E, no entanto, o consumo de frutose leva diretamente à resistência à insulina. Esse é o prenúncio do futuro diabetes. Portanto, é o pior açúcar que poderíamos consumir. E, no entanto, estamos consumindo à esquerda, à direita e ao centro. Espera um minuto. A Associação Americana de Diabetes, é isso que você disse? Disse frutose. Recomendaram que a frutose fosse uma maneira de impedir a diabetes tipo 2? Não. Se você precisasse de um adoçante, a frutose é uma escolha melhor. Em outras palavras, xarope de milho com alto teor de fructose, que é 55% de fructose e apenas 42% de glicose, porque a glicose era um problema, certo? Só a glicose no sangue sobe com diabetes. Então, precisamos limitar isso, comer mais fructose. Ideia ruim, má recomendação. Portanto, nosso governo até hoje apoia o crescimento do milho para fazer fructose no valor de 500 bilhões de dólares por ano. E nossas recomendações de nutrição alimentar da USDA, emitidas a cada cinco anos, continuaram dizendo, quando foram divulgadas no ano passado, que podemos obter até 10% de nossas calorias de açúcar, apesar do fato de mais de 99% dos cientistas que pesaram e deram as informações da USDA dizerem que isso é demais. Então, escrevi junto com outro médico uma carta aberta na MedPage ao presidente Biden dizendo, olha, não é isso que a ciência está nos dizendo. Isso vai quebrar o banco para cuidar dessas pessoas com obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia e todos os problemas, e todos os problemas ajusante, a doença arterial coronária, os Alzheimer's, o câncer e novamente diabetes tipo 2, que são as consequências dessas recomendações alimentares. Temos que reinar em nosso consumo de açúcar, e todos temos um dente doce, e é um bom negócio vender muito açúcar. Quase 70% dos pré-embalados, os alimentos rotulados, ou os que carregam um código de barra, dos 2 milhões de alimentos vendidos nos supermercados da América, adicionam um adoçante, e em geral é xarope de milho com alto teor de frutose. É super doce e muito barato. Tem um gosto bom, é barato, tudo isso. É, tem um gosto ótimo e menos recheio. De fato, é menos recheio. E você come, come, come para se satisfazer. Exatamente. Então, frutose, como mecanismo de sobrevivência para nossos ancestrais, não disse a eles para parar de comer. De fato, tocou com esse hormônio da saciedade, chamado leptina, e bloqueou como a leptina funciona no cérebro. Então, comíamos e queremos comer um pouco mais e depois continuar comendo. Por quê? Vai ajudar a gente a armazenar gordura para sobreviver. Pode apostar e teríamos sobrevivido. E agora nos deixa mal. Sim, está nos deixando doentes. E estamos apoiando. E são os clamores de alguns de nós por aí. Os Robert Slustings, os Gary Stalbezes, aqueles de nós que realmente reconhecem o que está acontecendo aqui, que o adoçante de nossos alimentos e a sensação de que é natural. Você comia muito açúcar quando era criança, crescendo ou adulto? Eu acho que quando criança, sempre tomávamos refrigerante. É. Tínhamos refrigerante de cereja preta e bebemos muito disso. E nós bebemos muito suco de laranja crescendo na Flórida. Então, isso é a pior coisa que você poderia fazer. Uma carga tão alta, rapidamente, de frutose em seu sistema. Então, eu digo, dessa perspectiva, sim. Mas você não era vidrado em doce, bolo, biscoitos, essas coisas, não? Eu diria não mais do que ninguém. Eu ainda quero e desejo, com certeza. Sério? Ou assim. Como você administra isso? Eu... eu... Come um pouco, de vez em quando, você... Eu definitivamente como um pouco de frutas. Não posso te dizer quando tomei um copo de suco. Não está mais na minha memória. Eu te digo que comi um pão de gengibre e adorei cada migalha. Não sei quanto açúcar ele continha recentemente. Mas geralmente está fora da mesa para mim. Quero dizer, não quero me tornar diabético. Meu pai morreu de Alzheimer. Eu tenho um monitor de glicose contínuo. Eu sei muito bem, momento a momento, o que meus alimentos estão fazendo comigo. Eu estou mantendo o meu açúcar no sangue, sob controle. Tenho um monitor em seu... Estou vigiando agora. Não o tenho comigo. Entendi. Você geralmente tem no ombro, né? Ombro esquerdo. Sim. Eu geralmente tenho aqui um CGM. Ah, você verifica... Ah, você precisa conseguir isso. Vamos configurar você. Eu sei que... E todos esses outros caras, o Sergei Young, todas essas pessoas, eu fico tipo, eu quero isso para mim, você sente que é... Isso não é uma agulha no seu corpo. Ok. Ele está medindo no que é chamado de fluido interstical, que fica bem na camada superior da sua pele. Ok. Você coloca um adesivo e não sente. Não é aquela coisa de plástico volumosa, é como... Não, é um pequeno adesivo, mas você coloca outro curativo sobre ele para ficar protegido dessa maneira, pode molhá-lo e tomar banho. Entendi. Do Jay para conseguir o dele. É mesmo? Sim. Ok, a gente teve que ser gay aqui também. Então, o que é que isso faz para saber... Bem, ele diz a Lewis especificamente que alimentos compõem você. Então, você tem que me dizer. E vai me postar isso. Mas você se tornará parte da tribo que está monitorando o seu nível de açúcar no sangue. E você mencionou pessoas que provavelmente respeita. Ambos são meus amigos íntimos, eu respeito os dois. E o que é realmente valioso é que eles sabem o quanto isso é importante. Há uma doutora, Cassie Means, que eu espero que você traga para o seu programa. Vou jantar com ela no sábado à noite. E ela é fundadora de uma empresa chamada Levels. Ah, sim. Já ouvi falar da Levels. É um software para entender o que esse monitor de glicose contínuo, o CGM, está dizendo. Quão importante é o CGM é tão importante que eu coloquei no livro. Na verdade, eu coloquei um capítulo inteiro. Cassie Means foi quem me ajudou a criar esse capítulo. É realmente importante. E no futuro, pode haver um dia em que o mesmo PET fornecerá outras informações, como seus níveis de ácido úrico. Então, você pode saber como os alimentos que você está comendo estão afetando o ácido úrico, porque é igualmente valioso. Então, você meio que mudou sua identidade apenas determinando que sucos ou certos alimentos açucarados estão fora da mesa, né? Então, você nem fica tentado para poder consumir eles, né? Profissionalmente, pessoalmente, eu vi o que o Alzheimer faz. E essa é uma grande ameaça para mim. Quero dizer, eu tenho um histórico familiar, então estou em maior risco. Geralmente, não tanto risco que teria sido se minha mãe tivesse tido Alzheimer. Teria sido um risco muito maior. Eu não carrego um dos marcadores de risco chamado APO4 alelo. Eu não carrego isso, mas é dizer que isso é um alelo de predisposição, não determinante. Isso não significa que se você tiver o APOE4 ou tiver dois APOs E4S, definitivamente vai ter a doença. Seu risco é aumentado drasticamente, até 12 vezes se você tiver 4 e 4. Mas, novamente, nessa situação você faz tudo o que pode para traçar seu destino, mudar seu destino e dizer que o alelo APOE4 trabalha em conjunto com outras coisas sobre as quais você tem controle. Você não tem controle sobre seu legado genético, é um presente de todos que vieram antes, e pode haver alguma vantagem em carregar o alelo APOE4. Se não houvesse, então, por que isso persistiria? Se sempre fosse uma coisa ruim, por que ainda estaria presente em nossa população? Em algumas populações, 20, 30% da população carrega pelo menos um alelo APOE4. Tem que fazer algo positivo, talvez não no mundo de hoje, mas talvez em nossos ancestrais paleolíticos ou até mais recentes. Foi protetor, talvez porque tem um papel e desempenhar na inflamação, o que pode ser uma coisa boa. A inflamação pode ser salvadora da vida, mas inflamação excessiva... A inflamação crônica... Inflamação grave, crônica ou aguda. Na COVID, há essa tempestade, esta tempestade de citocinas, onde o corpo está basicamente pegando fogo desses produtos químicos inflamatórios que destroem tecidos, os pulmões, o coração, o cérebro. Mas temos que considerar uma noção de outro termo, a garoa de citocinas, onde você tem apenas um leve aumento dessas citocinas flutuando em torno do corpo o tempo todo. O Grand Canyon não foi formado por uma enorme inundação, tempestade de citocinas. É aquele rio lento passando por centenas de milhares de anos e veja o que você tem. Então, temos que reinar sobre a inflamação através de nossas dietas, através da consciência do papel de nossas bactérias intestinais, tendo em mente a noção de permeabilidade ou vazamento intestinal, como a falta de sono aumentada, a inflamação, todas essas coisas. Não quero que isso soe muito convincente, certo? Quero dizer, você falou com pessoas realmente maravilhosas, cujo foco tem sido a inflamação. Quer seja entrar em água realmente fria ou fazer as coisas de que Sir J. Young fala. E certamente você tem falado muito sobre dieta e como ela é importante. Mas dieta é mais do que apenas macro, é micronutrientes, é informação. Os alimentos que comem estão falando agora com o seu DNA, mudando sua expressão de genes. Isso é inebriante. Quero dizer, quando eu estava na faculdade de medicina, o DNA estava trancado em uma caixa de vidro e determinou tudo sobre você, como seria seu corpo, o que você seria alérgico, seu destino. Estava lá. E agora sabemos que interagimos com o nosso DNA agressivamente, que mais de 90% dos genes que o Código de Saúde e Longevidade estão sob nosso controle até certo ponto, com base no que escolhemos fazer. Quero dizer, no momento em que você quer assistir a algo e fica acordado muito tarde para assistir ao 12º episódio de Ternos ou o que quer que seja, e você não se levantou, você teve que se levantar de manhã e não está certo. Isso muda a expressão do gene. Obviamente, não para melhor. Faz outras coisas. Aumenta a produção de cortisol do seu corpo, um hormônio de estresse que é tóxico para seus neurônios no hipocampo, aumentando a inflamação, diminuindo sua capacidade de desintoxicar muito do que está ao seu redor. E, no entanto, temos os dados. Podemos usar o nosso córtex pré-frontal para dizer, talvez não fosse uma boa ideia, e ninguém é perfeito. Quero dizer, ninguém pode ser perfeito, porque ninguém entende completamente o programa exato para eles através do que é chamado de medicamento personalizado. Essa seria a coisa certa para você, para mim. O que é certo para mim, na minha idade, no meu tipo de corpo, com base nas minhas experiências anteriores, claramente será diferente do que seria melhor para você. Dito isso, existem os golpes amplos que podemos desafiar. E eu sei que, daqui a dez anos, quando voltar ao seu podcast, poderemos ter uma história diferente. Sério? Isso é bom. Ah, sim. Quero dizer, eu estava imitando a narrativa de baixa gordura há 30 anos. Sério? Pesa. O que acha que vai mudar em dez anos com base em evidências históricas, tendências, a nova ciência e a pesquisa que está saindo agora? Bem, acho que a coisa empolgante para mim é algo chamado programação genética. Eu acho que você mencionou quem entrevistou o David Sinclair. Sim, doutor Jason Fong, Sinclair, todos... É disso que trata a pesquisa dele. É a capacidade que está sendo desenvolvida de reverter as células de volta a um fenótipo mais primitivo e menos definido, ou como elas ficam, e em seguida permitir que elas comecem de novo. E ele está demonstrando isso em roedores, onde esmagou o nervo óptico, e em seguida usa essa técnica de reprogramação genética e eles recuperam a visão. Loucura. É loucura, mas até aquele momento, acho que olhando como estamos entendendo esse controle epigenético que temos, como podemos aproveitar isso para reduzir a inflamação, aumentar nossa funcionalidade de desintoxicação para permitir que as células cerebrais se repliquem e se conectem melhor. Isso é algo sobre o qual conversamos antes. Esse controle sobre o BDNF que mencionei por exercício é uma intervenção epigenética. Você está mudando o controle genético do EPI sobre esse genoma, a parte do genoma que regula nossa produção desse fator neutrófico químico derivado do cérebro. Mais importante que sim, o BDNF é um jogador como um hormônio trófico no cérebro, mas a insulina também. Todo mundo está falando sobre insulina em termos de... Bem, precisamos de insulina em quantidades e funcionalidades adequadas para manter nosso açúcar no sangue em um cheque. Nenhum argumento. Mas a insulina faz outras coisas no corpo. Só porque aprendemos sobre seu papel no açúcar no sangue não significa que isso é tudo. A insulina, como o BDNF, é um hormônio tráfico para neurônios cerebrais. Portanto, precisamos de insulina para fazer o seu trabalho, para estar por perto. E controlamos como nosso corpo e cérebros são capazes de interagir com a insulina com base em nossas escolhas de estilo de vida. Então, quando nos tornamos resistentes à insulina, comendo os alimentos errados, não se exercitando, não dormindo o suficiente, o cérebro não gosta disso. Porque fundamental para a degeneração cerebral é o que é chamado de teoria bioenergética, o que significa como as células cerebrais usam energia. Essa é a medição mais preditiva de degeneração cerebral. Conversamos antes quando devemos começar a pensar no programa de prevenção de Alzheimer. Você pode fazer uma varredura cerebral usando o que é chamado de fluorodeoxiglucose, que é uma glicose transitoriamente radioativa. Injete-a em uma pessoa e faça uma varredura cerebral, uma tomografia computadorizada. E isso mostrará a utilização de glicose no cérebro. E você pode ver áreas no cérebro que não estão atualizadas. A região têmporo-pariental, se precisar, que não está usando glicose. Isso prevê que a função cerebral diminua duas décadas, três décadas no futuro. Ainda mais emocionante é que agora você pode imaginar o cérebro em pessoas com cetonas e demonstrar que as mesmas áreas que são disfuncionais no que se refere à sua capacidade de usar glicose, os neurônios do cérebro são perfeitamente finos quando estão usando cetonas como combustível, significando que esses neurônios não estejam usando glicose porque não são mais funcionais. Eles não são mais funcionais porque não estão usando glicose. Dê outro combustível e voltarei diretamente ao jogo. Coloque-me em treinador. Apenas me dê o combustível certo. Isso aí, é. Então, deles cetonas, a varredura cerebral parece ótima. Essas áreas têmporo-parientais estão agora iluminadas. E é por isso que há tanta genética olhando para a dieta cetogênica, como uma intervenção para o tratamento de Alzheimer. Há um Matthew Phillips na Nova Zelândia que publicou relatos agora de melhorar a funcionalidade cerebral. Com a dieta keto, né? Dieta cetogênica nos pacientes de Alzheimer que estão bem e também pacientes de Parkinson. O mesmo tipo de coisa. Uau! Que há melhorias colocando os pacientes em uma dieta certo nos pacientes de Alzheimer. Quem podia imaginar? É por causa das coisas que são adicionadas em uma dieta certo ou coisas que são eliminadas dessa dieta? Eu acho que as duas coisas. Mas uma coisa eu diria. Esse é um ponto importante. Um desses pontos-chave é se você é ceto e, portanto, você está limitando carboidratos. Não elimine a fibra. Esse é um grande problema, porque os alimentos vegetais, a própria fibra é um carboidrato. É isso que é fibra. Então, você não quer eliminar isso. Portanto, este é o trabalho inovador realizado em keto e o corpo. Ceto ao cérebro. Pessoas como Dominique D'Agostino e depois o Dr. Matthew Phillips. Realmente inovador. Quero dizer, há uma sensação de que em nosso passado de primata e certamente paleolítico, quando não tínhamos alimento e agora gostamos de jejuar por alguns dias, achamos que queremos desencadear essas coisas, mas nossos ancestrais não escolheram necessariamente jejuar. Foi isso que aconteceu. Foram forçados a jejuar. Sim, quando eles não tinham uma mercearia por perto e a caça e a reunião não significava caçar uma loja de conveniência e reunir os doritos. Então, o que suas fisiologias permitiam era mudar. Eram metabolicamente flexíveis, o que podia lhes tornar bastante suficientes. Eles podiam mudar para cetonas e alimentar o cérebro e fazer coisas assim. E depois, toque em suas reservas de gordura com bastante facilidade e crie essas moléculas ATP com menos produção de radicais livres e sobreviva. Se alguém está tentando jejuar agora, o metabolismo vai mudar ou vou manter a gordura? Porque o corpo está dizendo, ok, você não está comendo, então vou manter a gordura aqui e não vou queimá-la rapidamente. Na verdade, eles queimarão a gordura e eles queimarão prontamente quando as lojas de glicogênio forem esgotadas. Quanto tempo leva? Depende, mas realmente acontece rapidamente. Você começa a gerar essas cetonas no início de 12 horas. Portanto, depende, é claro, do seu nível de atividade física. Portanto, geralmente se diz que se você é um corredor a cerca de 13 quilômetros, quando as lojas de glicogênio estão esgotadas, você precisa de bebida esportiva ou do que quer que seja para lhe dar mais açúcar. Ou, se você estiver adaptado e metabolicamente flexível, poderá começar a explorar um enorme recurso de calorias e energia. Nós tivemos muitos especialistas em jejum, acabei de ter o doutor Walter Longo aqui, ele dizia que fazer um jejum consistente de 12 horas por dia, de forma consistente, todo dia, é o que a pesquisa sugere uma melhor abordagem, né? Tem outros que dizem que são 16 por 8, pessoas que vão de 24, e o que você viu nessa base de pesquisa em jejum? Bem, acho que o trabalho dele é realmente muito poderoso, e ele certamente fez muito mais do que simplesmente falar sobre o que é ótimo para você de uma perspectiva metabólica. Quero dizer, ele está profundamente no papel do jejum e da função imunológica no que se refere ao câncer. Então, fazendo algum trabalho de tirar o fôlego, eu diria que a noção de restrição do tempo de alimentação, talvez mais popularizada pelo doutor Satipanda, tende a indicar que um pouco mais de tempo em termos de jejum e depois de comprimir a janela de alimentação, pode ser um pouco mais apropriado. Assim como 16 por 8, 16... Não há realmente nada. Bem, eu não deveria dizer isso. Eu acho que para algumas pessoas talvez seja, mas isso é mais uma modificação comportamental, porque desde o início, digamos que faça 12, 12, você se adaptará muito rapidamente. E especialmente quando você muda para mais gorduras e menos carboidratos. A gordura é incrivelmente satisfatória em termos de fome, e as pessoas dizem, bem, mamãe disse que o café da manhã é a refeição mais importante. Você não deve pular o café da manhã. Eu estou bem com isso. Eu acho que a mamãe estava certa. Mas a mãe meio que enfatizou o que você tomou no café da manhã. É, não, como as cereais açucarados, né? E algumas tortas. Eu penso, sim, o que amamos. É muito bom. Então talvez houvesse mais alguns doces na minha juventude do que eu estou falando. Mas realmente não é apenas sobre o que você come, é quando você come. E você diz, bem, eu pulo o café da manhã. Bem, não, você não. Ninguém no planeta pula o café da manhã, porque todos nós quebramos rapidamente. Seja 40 dias e 40 noites, ou é um rápido dia rápido, ou é um rápido dia rápido, ou o que quer que seja, todos nós quebramos rapidamente. Todos nós acabamos tendo nossas pausas rapidamente. Então para mim, geralmente é uma ou duas da tarde. É quando você começa a comer. Sim, isso funciona para mim. Eu tomo café pela manhã. Então, tecnicamente, Rhoda Patrick argumentaria que isso pode não estar necessariamente jorando. Certo, eu também adoro ela, ela é ótima. Eu sei bem que estou produzindo cetonas. Eu meço, vejo o que está acontecendo. Eu verifico o meu açúcar no sangue. Então, estou recebendo algum benefício. Se eu não tivesse nada além de água da manhã, duas coisas aconteceriam. Seria um jejum mais verdadeiro, mas eu não seria o mais agradável. Vou dizer ao mundo que preciso disso, preciso desse elevador de manhã. Faz ótimas coisas para mim. E saber que o consumo de café está associado ao risco reduzido de Alzheimer, acho que é uma vantagem real. E também o fato de reduzir o ácido úrico, também é algo que estou buscando. É, Rhoda, eu acho que a gente falou há uma semana sobre novas pesquisas sobre café, benefícios do café, que foram pesquisados por um tempo, mas eu não me lembro especificamente do que se baseia, mas ela adora essa pesquisa também. E eu acho que ela tem levels também. Ela faz, ou eu acho que ela tem um nível, ou patch, mas... Ela disse, quando eu a entrevistei, eu perguntei, qual comida que você eliminaria da dieta de uma criança? E ela falou uvas, e eu falei, interessante, ela disse, porque meu filho estava comendo uvas e eu peguei uma e eu estava com o monitor, não sei se estava aqui ou aqui, mas... Ela disse que disparou o monitor e a glicose, o que quer que seja, não... Bem, as crianças não deveriam comer uvas de qualquer maneira, porque vão sufocá-las. Desculpe, Rhoda, mas... É, e essa foi a recomendação dela. Você acha que essas tecnologias de monitoramento, para as pessoas que escutam, estão dizendo, meu Deus, eu preciso ficar monitorando todo dia essas coisas, eu quero viver uma vida natural, comer com sensibilidade, eu preciso medir tudo isso o tempo todo. Então, está de volta para onde começamos, e é isso que isso significa? Mais importante, o que isso significa para a lua comer com sensibilidade? E então, como você define sensível? Uma dieta sensata seria uma dieta que não está aumentando seu açúcar no sangue, como um exemplo, ou não tem um efeito dramático na área sob a curva dos seus níveis de glicose, que são mais importantes. Eu não sei o que é sensato para você. Conheço alguns golpes largos que provavelmente afetarão seu açúcar no sangue. Eu acho que todos nós conhecemos isso. Mas você deve ser compulsivo sobre isso? Sim, você deve ser... Por que que evitá-lo mais cedo ou mais tarde, né? Sim, quero dizer, vivemos num mundo da medicina reativa, e eu preferiria ser proativo e preventivo. Há uma ótima citação de John Kennedy, é que a hora de consertar o teto é quando o sol está brilhando, e você está com muita saúde agora e quer mantê-la dessa maneira. A hora é agora. Quero voltar em 10 anos e participar do seu show novamente, e você ainda estará saudável e terá feito todas as coisas certas. Mas como você saberia? Você saberia por que você foi ao seu médico e todos os anos ele verifica o seu açúcar no sangue e diz, bem, está tudo bem, você não é diabético ainda, ou talvez esteja tendendo para cima. Deus, você precisa de muito mais informações do que isso. Agora, saiu um artigo no Journal of the American Medical Association, há vários meses que diziam que as pessoas não deveriam, os não diabéticos, não deveriam estar checando seus açúcares no sangue com CGM, porque eles só vão se tornar compulsivos, neuróticos e tudo mais. Talvez isso seja verdade, mas eu preferiria recomendar errar desse lado, onde as pessoas têm informação e pelo menos têm a oportunidade de escolher se vão fazer algo a respeito ou não. E de que outra forma saberiam? Quanto mais informações, mais frequentes, melhor, né? Pelo menos você tem conhecimento sobre... Eu estou fazendo água que está afetando meu corpo, meu tipo sanguíneo e... Sim, quero dizer, até dormir. Eu uso um anel de onda. E eu aprendi muito e geralmente é uma coisa que eu faço muito bem. Durmo. Você usa todo dia ou só ao dormir? Não, eu uso o Apple Watch durante o dia e o CGM. Monitorando todo o resto, é... Sim, mas um anel de onda à noite, só porque eu gosto. Aprendi que é um benefício real para mim em termos de aspectos restaurador do sono, porque tenho uma boa noite de sono. Mas os parâmetros restauradores medidos estão andando depois do jantar. Nós nunca fizemos isso antes. Minha esposa e eu nos exercitamos de manhã de maneira bastante agressiva. Mas a ideia de dar um passeio depois do jantar é uma coisa ótima. Quero dizer, vemos pessoas passeando com seus cães ou apenas andando. Portanto, é uma coisa boa de se fazer de qualquer maneira. Mas realmente me ajudou muito com o meu pulso. Variabilidade da frequência cardíaca, que está ligada ao quão bem você se recupera durante o sono. E assim, minha variabilidade da frequência cardíaca aumentou bastante. Agora, acho que tenho medo de que todos os espectadores estejam pensando o que é toda essa porcaria, do que esses caras estão falando, e eu não quero fazer nada disso, dê-me alguns pontos de bala. Então, eu diria que é hora de se aproveitar dessa biotecnologia. Eu acho que é realmente ótimo. Mas os golpes amplos estão, de novo, de volta às coisas simples que você precisa exercitar. Você precisa fazer todos os esforços para dormir uma boa noite. É muito importante. Matthew Walker, a gente convidou ele para falar sobre dormir. E ele disse que uma hora a menos pode mudar muito o foco, a atenção e perda de memória e tudo isso. E se você combinar isso todo dia, mais e mais, vai te machucar muito a longo prazo. Então, realmente... Bem, está certo. E o que sua pesquisa demonstrou mais recentemente, voltando a toda a noção de saúde do cérebro, é a falta de sono e como aumenta a presença de beta-amiloide, que é, se você comprar a hipótese, amiloide de Alzheimer. E eu acho que ela desempenha um papel. Eu não penso que é o fim do que conversamos. O Dr. Branson analisou muitos parâmetros diferentes influentes em termos de saúde cerebral e risco de declínio. Mas quem quer ter uma carga cerebral de amiloide? Eu não. E, portanto, mais uma razão. Com a falta de sono, aumentando sua resistência à insulina, aumentando o açúcar no sangue, aumentando o cortisol, ameaçando o hipocampo, aumentando o risco de obesidade, ou, pelo menos, um ganho de peso significativo, aumentando o ácido úrico como um poderoso marcador metabólico. Então, sim. E é importante olhar para os parâmetros que você pode modificar para ajudá-lo a ter uma noite de sono melhor. Mas você pode não saber. Na manhã seguinte, você acorda. Deus, fui dormir às 10 horas, agora estou acordando e dormi a noite toda. Talvez não tenha. Você pode ter despertado 4 ou 5 vezes sem saber. Bem, você se lembra da única vez que você se levantou para fazer xixi. Mas e as outras 4 vezes em que você não despertou completamente, mas desceu desses níveis restauradores de sono? Você não saberá disso. Não saberá quanto tempo passou no REM ou no sono restaurativo profundo, a menos que esteja usando um vestível, ou seja, o ingresso. Então, experimente. O que há a perder? Você acorda de manhã e baixa as informações em seu smartphone. Ou já está nele, você acabou de abrir o aplicativo. Eu tenho isso no meu telefone aqui. Eu posso olhar e dizer como é meu sono. E você, se saiu bem? E se você se saiu bem, você diz, eba! Não, oh, agora vou ter um ótimo dia. Ou eu tenho uma pontuação ruim. Vou ter um dia ruim. Esse é o risco. Mas se você tivesse uma pontuação ruim, você diria a si mesmo. Talvez fosse aquele copo de vinho ou talvez eu não tivesse uma sobremesa ou comesse mais tarde. Ou um caputino às 4 horas da tarde. Para mim, posso fazer isso. E isso não parece afetar meu sono. Ainda bem. Mas para outros pode. Kombucha, eu acho. Eu gosto de kombucha, mas é feito de chá. Então você tem kombucha para beber no jantar. Talvez seja um fator. Você simplesmente não sabe. E é bom estar pensando sobre quais são suas escolhas. E devagar e lentamente, você modifica as coisas até obter 8 horas sólidas. E está matando no sono profundo, no sono REM, na latência. E quanto tempo leva para atingir esse estado? Além de outras coisas, como sua variabilidade da frequência cardíaca. Daí você tem essa checagem. E você pode se tornar neurótico por causa disso? Acho que sim. Mas estou disposto a correr esse risco. É, né? É melhor ser neurótico do que ser desinformado. Claro. E fazer o que a medicina moderna quer que você faça. E isso é. Venha nos procurar quando tiver um problema. E então falaremos sobre isso. Mas enquanto isso, faça o que quiser. Viva a sua vida. Decida o que pode comer. O que quer que você deseje. Tenha essa grande sobremesa. E depois tome sua pílula de diabetes. Você não curou seu diabetes com essa pílula. Como eu mencionei anteriormente. Então, temos que ser nossos próprios advogados. É muito claro. O medicamento convencional, novamente, estará lá. Se você precisar dele em um acidente ou para fazer uma cirurgia, ótimo. Mas em termos de mantê-lo saudável, você deve ser seu próprio advogado. E a única maneira de fazer isso é obter, pelo menos, um pouco de informação. Então, o que você diria que são os alimentos ou bebidas que estão fora do limite para você? Algo que é muito raro, que você consome pouco, tipo pão de gengibre ou... Então, estávamos assistindo Rick Steves na TV aberta e, obviamente, foi alguns anos atrás, porque ninguém estava usando uma máscara. Ele estava na Europa, era Natal, e comeu pão de gengibre. E minha esposa e Alex foram pegar um pouco de pão de gengibre. Consegui encontrar alguns. Então, de tempos em tempos, ter algum que é sensato, isso não está realmente matando. Mas acho que os alimentos ricos em frutose e os alimentos com alto teor de açúcar... Entenda que o açúcar de mesa tem 50% de frutose. Sacarose. Esse é o ingrediente do açúcar de mesa. Duas colheres de sopa de açúcar junto com a farinha refinada e um pouco de baunilha. E a próxima coisa que você sabe é que tem uma sobremesa. E, de alguma forma, é a alquimia criando algo novo, de novo desses ingredientes. Pizza, da mesma maneira. De alguma forma, é pizza. Mas não é. É feito de farinha, um carboidrato altamente refinado. Massa de farinha, farinha refinada. Então, quando colocar o molho de tomate nos cogumelos, agora não é mais isso. É uma coisa nova, é uma pizza. Portanto, é boa. Mas... O que está fora dos limites para você? Tipo, não consumo nunca? Bem, uma coisa que eu nunca como é fígado. Não estou dizendo que é comida ruim. Simplesmente não consigo comer. Eu não posso comer. Fora dos limites estão os refrigerantes, frutose contendo molhos, condimentos, suco de frutas, com certeza. Qualquer coisa que tenha muito açúcar está fora da mesa. Doces, balinhas, essas coisas... Não, isso não é para mim. Não precisa disso? Não. Está totalmente fora do seu... Não, não vou dizer completamente. Eu posso ter um hortelã. De fato, havia um. Então, eu me lembro dele. Eu tinha uma hortelã que estava em um carro alugado da Hertz que colocou para mim. E eu comi isso. Mas, geralmente, não é quem eu sou. Eu não como. Não preciso disso. Eu me sinto culpado depois? Provavelmente não. Talvez eu pudesse me sentir mais. Porque você faz isso uma vez por ano e se lembra a última vez que comeu. Eu sei. Então, não me condeno por ter uma hortelã ou por provar uma torta de limão de alguém. Mas os refrigerantes se foram. Isso é certo. E açúcar no café e tudo mais. Eu diria que tive um post no Instagram recentemente. E... E foi mel. Desculpe. Você vai me perdoar? Ah, você não come mel? Bem, foi o seguinte. Oh, não. As pessoas pensaram que eu tinha brigado com a minha esposa e estava pedindo perdão a ela. E foi o maior post do Instagram que eu já tive. Eu não estou tomando os créditos por isso. Um dos membros da nossa equipe, Jonathan Jacobs, se você estiver assistindo, desenvolveu isso. Foi porque há evidências de que o mel pode ajudar a diminuir o ácido úrico. Mas, além disso, pode ser mais importante não ser uma grande ameaça metabólica, embora contenha frutose. Não significa que a agave esteja sobre a mesa, não é? Agave é algo que eu nunca tocaria. Nunca chegaria perto da agave. E eu também nunca consumiria adoçantes artificiais como o aspartame, por exemplo, por causa da ameaça de bactérias intestinais. A outra coisa com a qual eu tenho muito cuidado seria qualquer medicamento que possa ser prescrito para mim como um antibiótico. Eu realmente passo por muitas consultas se estou prejudicado. Ou tive uma cirurgia, por exemplo, e é necessário um antibiótico que eu apenas ignoro as ordens do médico em geral. Agora, não quero que seus espectadores digam, oh, nunca vou tomar antibióticos. Mas, essas são armas de destruição microbiana em massa em seu intestino. E toda vez que uma criança tem uma coriza, vai ao pediatra, eles prescrevem um líquido, seja o que for antibiótico. Isso é inapropriado na minha opinião. Sim, realmente é. Muitas vezes, as infecções por ouvido podem obter o que é chamado de tintura de tempo, que significa esperar. Agora, não sou. Deve haver um aviso de isenção de responsabilidade aqui. As pessoas tomam suas próprias decisões. Conversam com seus médicos. Mas essa é uma das maiores questões de nosso tempo. Os efeitos dos medicamentos sobre as bactérias intestinais, como os inibidores de bomba de prótons tomados por 14 milhões de americanos, que perturbam profundamente as bactérias intestinais e estão associados a um aumento do risco de demência e há um dramático aumento do risco de derrame. Ao tomar esses medicamentos bloqueadores de ácido, eles também aumentam o ácido úrico e estão sem receita. Você acha que comeu algo que não deveria? Entre em uma loja e compra esses antiácidos. Você toma o tempo todo porque apenas pensa que precisa. E eu diria que deve mudar sua dieta, antes de tudo, se você não estiver tolerando certos alimentos. É, legal. E essa nova ciência sobre o ácido úrico? Não conversamos sobre isso, mas acho que vamos fazer uma virtual. Precisamos conversar sobre isso mais tarde. Mas eu quero dizer outra coisa que se refere aos alimentos que são realmente importantes para estar ciente. E é gordura. E aí está uma discussão importante, porque as boas gorduras são uma bênção. Coma todo o óleo extra virgem que couber em suas mãos. Gorduras orgânicas são boas fontes de ômega 3. Mas, por todos os meios, você realmente deseja evitar os óleos vegetais processados. Canola, óleo de milho, óleo de soja, soja especialmente. Estes precisam ser evitados. Estes são usados estruturalmente em seu corpo para criar membranas celulares. É aí que toda a ação está em termos de como as células funcionam. Até células cerebrais. É importante ressaltar que eles são capazes de transmitir informações de uma célula cerebral para a próxima. Esses receptores e transmissores são construídos pelas gorduras que eles têm acesso, as quais são as gorduras que você consome. Eles não vêm do ar. Portanto, ser realmente cuidadoso com as gorduras que você consome é fundamentalmente importante. Bem, há muito. Eu acho que o óleo de coco, até certo ponto, o azeite extra virgem. Por mais estranho que pareça, viajamos com uma garrafa de azeite extra virgem. Azeite de oliva extra virgem com base em... Orgânico. Qual a diferença de um tipo de azeite para outro? Bem, existem mais. Existem azeites de oliva que não são necessariamente extra virgens. São aquecidos no processamento. E se você pedir azeite em um restaurante, muitas vezes poderá chamá-lo de azeite, se for 51% de azeite. O que são os outros 49? É canola. O que é? Você não sabe. E agora posso provar o óleo de canola. Interessante. A Itália é o maior importador de azeite. Então eles importam azeite e depois fabricam o que passam como azeite por essa regra de 51%. Então você realmente deve tomar muito cuidado onde está comprando o seu azeite e certificar-se de que ele seja tratado adequadamente, que não foi aquecido, que você o mantenha fechado em um local escuro e frio se puder. Isso parece um pouco compulsivo, mas nós o fizemos. Então vivemos na Flórida, aqui estamos na Califórnia. A primeira coisa foi a uma loja de saúde comprar o azeite de garrafa. Nós a levamos ao restaurante quando fomos jantar. Ninguém parece se importar. E se eles se importassem, isso seria interessante. Não me incomoda no contato. Temos uma garrafa de azeite. Quero dizer, eles não cobram uma taxa de cobertura como se você cobrasse se você trouxesse uma garrafa de vinho. E apenas despejo. Tento consumir um litro de azeite por semana. Sério? Sim. Dr. Gundry fala sobre isso também. Ele diz que consome um litro por semana. Ajuda as bactérias intestinais. Bem, ele está falando sobre isso. Ele também se concentra muito na inflamação. Sua ideia é de que as lectinas são uma causa poderosa de inflamação por causa do mecanismo de interromper o forno intestinal e, até certo ponto, barreira do cérebro no sangue. Mas seu chamado para o EVO, o azeite extra virgem, normalmente lida com o seu papel em ajudar a diminuir a inflamação. Mas também permite que nossos corpos construam partes do corpo feita de gordura, como membranas celulares de coisas boas. Então, fornecendo matérias práticas. E no que você coloca se você não coloca nos pães? Ah, você não acreditaria. Eu derramo em tudo. Quero dizer, eu tenho, eu faço isso nos meus ovos que tenho na maioria dos dias. Muitas vezes como salada no café da manhã ou como abacate e azeite extra virgem. Só joga lá, né? Sim. Isso geralmente é por volta do meio dia ou uma da tarde para ter saladas. Ninguém vai dizer, bem, você está tomando isso no café da manhã? Quem faz isso? Certo, eu faço isso no restaurante. É isso que eu quero para o café da manhã. Eles têm isso. Bem, não está no menu, mas você consegue, eu sei que você consegue. Você pode ter um alface lá fora. Sim, quero dizer, às vezes, se estou ocupado, vou comer um abacate, tiro a semente e preencho esse pequeno reservatório com azeite. Problema resolvido. Uau. E talvez use um prato, mas isso é tão agressivo quanto eu, às vezes. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque... Ah, é por isso que estamos aqui hoje. Tem muita gente, já que um terço dos americanos é obeso, parece que em 10 anos, metade deles, então... Isso mesmo. A maioria das pessoas hoje quer aprender a perder peso, mas não querem se dar ao trabalho. Não querem desistir do que realmente gostam, não querem se exercitar tanto quanto deveriam e... Certo. E provavelmente não querem ir para a cama mais cedo, dormir mais, para que possam queimar mais gordura no sono. Então, o que é essa nova ciência surpreendente do ácido úrico? O que é ácido úrico? E o que a gente precisa saber a respeito disso para perder peso? O ácido úrico é o metabólito final ajusante da frutose. E o que é isso para alguém como eu? Isso significa que quando você come frutose, ela entra no seu corpo. Ela é absorvida pelo revestimento intestinal, passa por uma série de mudanças até atingir o ácido úrico. Parte permanece na corrente sanguínea, parte é excretada. Então, em determinado momento, o açúcar se transforma em ácido úrico. Então, a frutose, ok, não açúcar. Correto. A frutose é açúcar. Mas isso é único. Frutose e glicose são totalmente diferentes. Eu diria maçãs e laranjas. Mas isso é confuso. Maçãs e barras de doce, é. Então, onde é que está a frutose e onde a gente pode achar ela para aqueles que não têm certeza? Isso mesmo, frutose. O nome vem de açúcares de frutas. Frutose. Ose, em bioquímica ou em química, significa açúcar. Isso é encontrado nas frutas. E foi o que permitiu que alguns de nossos ancestrais sobrevivessem. Ok. Quem podia comer frutas no final do verão, no início do outono, e tinham uma pequena vantagem de que acumulariam mais gordura, de tal maneira que, quando a comida não estava disponível, sobreviviam e aqueles que não faziam um pouco mais de gordura, pereciam. Não conseguimos seus genes. Não conseguimos seus genes. Temos os genes daqueles que sobreviveram. Quem poderia construir mais gordura? Um pouco mais gordo e se tornou um pouco mais resistente à insulina, para que o açúcar no sangue subisse um pouco, permitindo que seus cérebros os ajudassem a evitar as duas coisas que eram suas maiores ameaças, fome e predação. Não é como se estivéssemos andando na rua e depois o leão viesse comê-lo. Nesse caso, você gostaria de ser inteligente para poder fazer o que precisa fazer para fugir do leão. A glicose também é encontrada nos alimentos e certamente açúcar de mesa. A glicose e a frutose unidas são o que é chamado de sacarose. Isso é açúcar de mesa em uma proporção de 50-50. Não vou dizer que essa é a maneira natural, mas gostaria de dizer isso no contexto desta combinação não natural, onde a frutose é naturalmente aumentada para criar o que é chamado de xarope de milho com alto teor de frutose, o que é incrivelmente difundido em nosso mundo hoje. Isso é 55% de frutose. Esse 5% faz uma grande diferença. Então, nós, como americanos, estamos consumindo 17 colheres de chá de açúcar por dia. Quanto deveria ser? Não sei. Não precisamos de açúcar. Não precisamos de açúcar. Precisamos de zero. Zero açúcar. A exigência humana é zero. Então, quanto você consome num dia? Difícil de dizer, não muito. Onde há açúcar? Não sei. Quero dizer, eu tenho muito pouco. Você não come frutas? Ah, eu como frutas. Então, haverá um pouco de açúcar nas frutas. E há um pouco de açúcar na minha kombucha. Mas eu adiluo, geralmente com cerca de duas partes de água e depois uma parte kombucha. Não uso adoçante, exceto ocasionalmente. Eu tenho tentado um pouco de alulose ultimamente. O que é isso? A alulose é um novo adoçante que realmente foi demonstrado para melhorar o açúcar no sangue. O mesmo acontece com atividades metabólicas positivas. E se alguém está fazendo algo para mim que está usando frutas do monge, acho que isso é aceitável. Mas há açúcar nos vegetais. Então, definitivamente haverá açúcar na minha dieta. Mas não 71 gramas por dia, que é o que o americano típico recebe. E este é um fenômeno relativamente recente. Assim você pode eliminar, você terá doses mínimas de açúcar, mas muito pequenas. Na década de 20, consumíamos cerca de 15 gramas de frutose por dia. Agora são 55. Então, o que isso faz com a queima de gordura se a gente está comendo tanto açúcar? Não queime gordura. Frutose diz ao seu corpo, o inverno está chegando, prepare-se, faça gordura, guarde gordura, trave-a. Esse é o mecanismo de sinalização. Então, quando olhamos para esse metabolismo, temos de examiná-lo através dos olhos de nossa evolução. E, novamente, nunca tivemos frutose como temos agora. Tínhamos em pequenas quantidades, ou se nos esbaldássemos com mirtílios, ou que encontrássemos, o que deveríamos ter feito apenas é uma pequena janela do ano, quando conseguiríamos gordura suficiente, e que nos permitiria atravessar um período sem alimentos. Animais que hibernam apenas consomem frutas. É. Quero dizer, o que um beija-flor consome antes de voar pela América do Norte? Néctar. Água açucarada. Se você quiser ter um beija-flor no seu quintal, você coloca água com açúcar. Eles vão adorar isso como ninguém. E o beija-flor pode ser um dos animais mais gordos do planeta, quando estão armazenando gordura para sua longa viagem. 40% do peso corporal pode ser gordura. Pensamos nas baleias como tendo muita gordura, e é claro, elas o fazem. Obviamente. Mas as baleias usam gordura corporal um pouco fora do típico, para obter energia, mas também como fonte de água doce. Então, quando elas e você metabolizam a gordura, você está criando grama por grama de água. Quando você metaboliza uma grama de gordura, você cria uma grama de água. Portanto, para nossos ancestrais, que ferramenta poderosa para sobreviver, não apenas na escassez de alimentos, mas também na escassez de água. Para evitar a desidratação, esse pouco de gordura corporal os ajudaria a fazer água, pois ela estava metabolizando. Entendi. Elas puderam sobreviver. Então, o que o ácido úrico nos diz como a chave de perder peso? Porque está ligado ao açúcar, não é? Então, essa pessoa que você descreveu, que não se exercita, não dorme o suficiente, come lixo, tudo isso, mantém seu nível de ácido úrico sob controle. Antes de tudo, não será realmente possível, porque um alto nível de frutose manterá o nível do ácido úrico elevado em primeiro lugar. Dois, ela substituiu todos os benefícios do ácido úrico. Estamos direcionando as pessoas que estão tentando e não atingindo realmente o alvo. Elas estão fazendo o possível para comer direito, estão fazendo algum exercício e ainda não perderam o peso que desejam perder. A pressão arterial ainda é um pouco elevada. O açúcar no sangue pode ser um pouco elevado. Essa é outra ferramenta. Uma nova ferramenta. Uma ferramenta poderosa na caixa de ferramentas. Conheça seu nível de ácido úrico. E como saber isso? Você vai ao médico e verifica isso ou compra o monitor. Tira sangue ou você... É um bastão de dedos. Bastão de dedos. No consultório médico, é uma coleta de sangue. Mas para você, é o monitor que enviarei. É um bastão de dedos. Um monitor de níveis ou um monitor diferente? É como um monitor de açúcar no sangue. Entendi. Ou um monitor de glicose. Você toma um picado e depois de seus níveis de ácido úrico, tá certo isso? Isso mesmo. Como essas e outras informações podem ajudar a gente? Ou como otimizar elas? Você o otimiza seguindo uma dieta específica para ajudar a diminuir seus valores de URIC. LUV. A dieta LUV. U. Gostei. Dieta LUV. E essa é uma dieta projetada especificamente para ajudá-la a realizar essa tarefa, diminuindo os valores da URIC. Você tomará a quercetina, 500 miligramas por dia, que tem como alvo uma enzima envolvida na produção de ácido úrico. Você prestará atenção ao seu sono. Você reduzirá a frutose e estará consciente de outros dois insumos para o ácido úrico, que são o álcool e purinas. As purinas são muito encontradas em carnes de órgãos, por exemplo, em pequenos peixes como sardinha e anchovas. Isso não significa que você não pode tê-los, mas agora você começará a ver como eles afetam seus níveis de ácido úrico. E você deseja obter seu nível de ácido úrico abaixo de 5,5. Terá isso na próxima semana e me enviará uma mensagem. Eu vou baixar isso, então. O que é alto nível, então? Acima de 5,5. Isso é alto. Quando você vai ao médico e pergunta o que é normal, eles vão lhe dizer 7. Mas esse é um valor de ácido úrico que se relaciona com algo chamado gota, que é realmente o contexto que eles olham para o ácido úrico. Oh, meu Deus! Sim, só é visto pela medicina convencional em termos de gota. Há 20 anos de pesquisa médica robusta. Temos 400 referências neste livro, observando o ácido úrico como um jogador central nessa disfunção metabólica. Então, se ficar abaixo de 5,5, isso lhe diz o quê? Que essa pessoa tem capacidade de queimar mais gordura? Sim, só é visto pela medicina convencional em termos de gota. Há 20 anos de pesquisa médica robusta. Temos 400 referências neste livro, observando o ácido úrico como um jogador central na disfunção metabólica. Você vai mudar mais para queima e menos armazenamento de gordura, e ajudará a controlar o açúcar no sangue. Provavelmente ajudará você a controlar sua pressão arterial. Pode até ajudá-lo com seus lipídios, seu HDL, triglicerídeos, LDL também. Portanto, essas coisas são consequência de um ácido úrico elevado. E isso é tudo? Não, mas é mais uma flecha poderosa em sua aljava. Pode apostar. E hoje em dia, quando você está malhando muitas vezes por semana, você está comendo o melhor possível, você sabe, ninguém é perfeito. E esta é apenas mais uma peça para este quebra-cabeça. Mas é uma peça poderosa. E a ciência está decolando. Esta não é a última vez que você ouvirá sobre o ácido úrico. É? Oh, meu Deus. E para verificar isso, você pica o dedo uma vez por semana ou uma vez por mês? Depende. Para mim, são a cada duas semanas. Duas a três semanas. Eu corro em torno de 4,5 a 4,6. Você pode ter isso tão baixo? Provavelmente não. Vemos valores muito baixos em idosos com muita pouca massa muscular, porque eles não estão quebrando mais músculos. Eles não têm músculos para quebrar. Portanto, não liberam o que são chamados de purinas. Há alguma discussão do que o ácido úrico pode ter algumas propriedades antioxidantes. Mas acho que estamos passando por isso. Não está realmente se preparando para o escrutínio. Eu acho que mantê-lo abaixo de 5,5 deve ser o objetivo. Um médico pode dizer, Ei, abaixo de 7 é o que estamos procurando por causa da gota. Mas eu diria que essa é uma situação, para ser gentil, de pessoas que estão abaixando o que não estão. Eu sei que muita gente quer ter uma saúde extraordinária, então estou muito grato por você ter decidido criar um livro sobre isso, sobre um processo com um plano, uma dieta. Está tudo aqui, a dieta LV. Eu acho que é muito legal. E a gente vai ter que ter você mais aqui para fazer um outro episódio. Nós realmente não chegamos ao livro, mas tudo bem, porque estávamos em algumas boas áreas. Eu acho lindo. Eu tenho umas perguntas finais para você, e essa é chamada as três verdades. Eu faço essa pergunta a todo mundo no final, e é um cenário hipotético aqui. Imagine que você está há muitos e muitos anos no futuro. E esse último dia, você pode ver quanto tempo quiser, mas uma hora você precisa desligar e... E nesse mundo, você realizou tudo o que quis. Você viveu uma vida que desejou, você teve relacionamentos, fez impacto, está tudo lá. Mas por qualquer outro motivo, todo o trabalho, todo o conteúdo que você lançou no mundo, vai com você para esse outro lugar. Você não tem mais acesso a nada, nem esse livro. tudo o que você criou por algum motivo, se foi com você para outro mundo. Mas você tem um pedaço de papel e uma caneta, e você pode escrever três coisas que você sabe que são verdades sobre a vida, experiências, e o que você aprendeu e gostaria de compartilhar com o mundo, e é isso que a gente vai ter para se lembrar de você aqui. O que você diria serem três verdades para você? Número um, eu não vou classificá-los, mas o número um é que vem à mente é não há nada constante, exceto a mudança. O número dois é a regra de ouro, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. E o número três seria não se preocupe com as pequenas coisas. Lembro-me de quem me disse isso pela primeira vez. Eu era calouro na faculdade, curiosamente, seu nome era John Kennedy. Não John Kennedy, mas esse era o nome dele, e foi muito significativo. Nossa, se preocupe com as pequenas coisas. Mas ao longo dos anos... Certo, Livre. Nossa, se preocupe com as pequenas coisas e tudo é pequeno, né? Não é esse o slogan? Sim, você está certo. Não vale a pena, não vale a pena. O que você gostaria de ter aprendido e implementado há 30 anos, mesmo que talvez não tenha implementado ainda. Do ponto de vista prático, eu teria dito não ter tomado tanto sol. Sério? Ah, cara, eu realmente exagerei e estou pagando o preço agora. Número dois, use fio dental com mais regularidade. Número três, não se preocupe com pequenas coisas. Interessante. Demorei um pouco para aprender isso. Obcecado por detalhes, né? Eu sei que eu sou um indivíduo motivado, sei disso, e é apenas quem eu sou. E quando isso começar a sangrar nos relacionamentos e outras coisas. Sono, saúde... Tudo. Então trata-se de focar no que realmente importa. E quanto mais velho você fica, mais você percebe o que realmente importa e por que você investiu tanto em coisas que... Coisas sem sentido, né? Exato. O que realmente importa para você? Eu tenho uma bênção e não estou tentando ser bombástico com isso. E minha bênção é ter a capacidade de pegar informações complexas e apresentá-las a muitas pessoas que podem não ter capacidade de acessar essas informações em virtude de sua complexidade. Certo, tudo na parte de trás do livro, são apenas citações e trabalhos de pesquisa e a gente não vai ler isso, é... Sim, quero dizer, todo mundo tem uma bênção. Sinto-me com muita sorte de ser capaz de identificar a minha e explorar isso. Porque a palavra médico não significa curandeiro, significa professor. E isso é, nesta fase da minha vida, o que estou fazendo. E isso é obter informações que eu acho que serão úteis. Porque há muitas informações erradas por aí. Conversamos sobre isso hoje. Sobre você pode comer açúcar e gordura e todas as coisas que nos disseram. Acho importante que as pessoas ouçam o outro lado, as verdades científicas válidas, validadas para nós, que podem mudar. As coisas podem mudar. Sim, é... Regra número um. Então, essa é a missão. Eu acho que é muito reconfortante estar em missão para mim no dia a dia. Então, você... Gostaria de usar mais fio dental e ter tomado menos sol, né? Sim, quero dizer, não estou dizendo que pegar um sol... É, parece bom, mas não é? Você tem alguns problemas ou desafios? Oh, meu Deus. É? Ah, sim. Estar na Flórida todo dia também, né? Crescendo... Sim, no meu último ano de ensino médio e depois, no início da faculdade, construí casas na Florida Keys. Sim, a coisa toda. Sem camisa. Sem camisa e eu estava... Eu acho que pegar um pouco de sol é uma coisa boa, mas você precisa ter cuidado. E hoje em dia, sendo muito mais cuidadoso, é claro, certificando-se de que o meu nível de vitamina D esteja onde precise estar. Mas, como regra geral, se você não quiser levar o ácido, o que não foi divertido, sim, por causa de todas as coisas da pele, tenha cuidado ao sol. Seu livro que está sendo publicado se chama Baixar o Ácido, a surpreendente nova ciência do ácido ouro e com a ciência para perder peso, controlar açúcar e alcançar saúde, é extraordinário. Acredito que é o que muita gente quer. Então, recomendo, vocês comprem uma cópia desse livro, vai trazer muita ferramenta poderosa para ti. Para mim, eu amo o que você diz, torna o complexo simples ou pelo menos simples de entender. Talvez algumas coisas sejam mudanças desafiadoras para que as pessoas façam, mas que são fáceis de entender do modo geral. Então, você está pelo menos com a sabedoria certa e o conhecimento para agir de uma maneira mais fácil. As pessoas podem ter o livro em todos os lugares, onde a gente pode te apoiar na rede social. Bem, no meu site, drperlmutter.com, drperlmutter.com. Esse é o tipo de plataforma de lançamento para tudo o que eu faço. O livro tem uma URL dedicada, Drop As It Book, mas acho que o drperlmutter.com é a base. É, pois é, tem link para tudo, seus livros anteriores, que eu tenho que conferir, lavagem cerebral, acho que isso vai ser fascinante para todo mundo. Vou te arrumar um exemplar. Lavagem cerebral, agora... Quanto mais as pessoas têm essas tecnologias vestíveis, eu vou ter que começar a conseguir essas coisas. Tenho que falar com a doutora... Qual o nome dela? Cassie Means. Ok, você recomenda essas tecnologias? Falamos com ela mais tarde hoje. Ok, vamos conectar com ela e receber a introdução de texto. Antes da gente ir para a pergunta final, eu quero te agradecer, David, por aparecer vulnerável, por ser verdadeiro, ser autêntico, ser honesto. E eu acho bonito ver alguém que é tão inteligente e realizado quanto você, ainda está conectado ao seu coração, se importando com as pessoas profundamente, sendo compassivo em ajudar, em servir, num alto nível e não ter que experimentar esses tipos de dores, de tristezas, desafios pelos quais você passou e que muitos dos seus clientes também passaram por isso e tem muita gente passando. Então, eu quero te agradecer por ser honesto, autêntico e vulnerável comigo. Minha última pergunta é... Ok. Qual é a sua definição de grandeza? Eu acho que a grandeza é reconhecimento e explorar a sua bênção. Tá aí. Qual é a sua bênção? E daí, fazendo o possível para tirar o máximo proveito possível. Isso aí. Incrível, David. Muito obrigado, cara. Adorei a entrevista. 11 milhões de pessoas em todo o mundo morrem todos os anos de má alimentação, de alimentos ultraprocessados e de má qualidade. Agora, acho que são mais uns 50 milhões quando se analisam todas as questões relacionadas e assim por diante. É um número impressionante que bate o cigarro, a guerra, a violência, os acidentes, etc.